Safari, hoje quem vai comemorar um aninho é o Pedro, já se inscreve no nosso canal e deixe o seu joinha porque aqui tem festa linda todo dia, a mamãe do Pedro caprichou nas lembranças temos tubetes lindos personalizados, temos aqui também lindas latinhas do safari do Pedro o nome do aniversariante para dar um charme mais que especial, lindos animaizinhos temos também macaquinho, cactos, olhem que show esta sacolinha milky um detalhe a mais cheio de guloseimas e delícias vamos ver a decoração como um todo, tudo pensado com carinho e os animais gigantes também foram convidados vejam que lindo, que espetáculo que ficou espero que vocês tenham gostado se inscrevam no nosso canal, deixe o seu joinha um grande beijo e valeu!